Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos fazer o nosso exame de consciência Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé Meditando um ponto do Yucate Para aprofundar a nossa fé Yucate número 112 Como julgará Cristo o mundo inteiro? Jesus não poderá ajudar uma pessoa Que não quer saber nada de amor E ela mesma que acabará por se julgar Porque Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ficará patente nele O que perante Deus tem consistência ou não Será na medida da sua vida Que ficará descoberto toda a verdade Acerca do ser humano Das coisas, dos pensamentos E dos acontecimentos Depois da música final É bom partilhar o nosso fechamento do diário Com quem está perto de nós E no nosso grupo WhatsApp Paz e alegria a todos A solidão do pastor O silêncio e a dor do Senhor O silêncio e a dor do Senhor Me faz Senhor Me faz Senhor chorar, sorrissoar Me faz acolher Me faz Senhor na dor entender E ao Pai obedecer Eu quero ser um pastor Eu quero experimentar Eu quero experimentar Ao Deus que vem consolar Aí então de pastor Ovelha me transformar Ovelha me transformar O amor experimentar O amor experimentar O amor experimentar O amor experimentar O ovelha me transformar O amor experimentar O amor experimentar O amor experimentar O amor experimentar A solidão do pastor O silêncio e a dor do Senhor Tão difícil de entender Mas quem a vive Sabe compreender Até Jesus experimentar Até Jesus experimentou A força humana sumir Lágrimas e suor derramou Então nosso Pai do céu o consolou Me faz Senhor chorar, sorrissoar Me faz acolher Me faz Senhor na dor entender E ao Pai obedecer Eu quero ser um pastor Eu quero experimentar Ao Deus que vem consolar Aí então de pastor Ovelha me transformar Ovelha me transformar O amor experimentar O amor experimentar O amor experimentar Ovelha me transformar 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 Ovelha me transformar